Carne na brasa, copo gelado, é dia de aniversário. Aniversário de 20 anos do título brasileiro de 1992. Um ano para a história do Brasil. Perrumpo o colorido! 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. E para a história do Flamengo. Era um Flamengo já sem zico, com outra referência. Eu era o último remanescente da época de ouro do Flamengo, comandando essa molecada. Zinho, Júlio César Gaúcho Piar. Saudade? É, muita saudade, né? O campeonato teve 20 clubes. Oito equipes se classificaram para a segunda fase. O Botafogo venceu um grupo. Chegou à final. Era realmente um time de muita qualidade, que estava vivendo um momento excepcional. No outro grupo, o finalista foi conhecido na última rodada. Com uma ajuda indireta e improvável. A gente precisava que o Vasco vencesse o jogo. O Vasco só se classificaria se vencesse o São Paulo e houvesse um empate entre Flamengo e Santos. Mas o rubro negro estava atropelando 3 a 1. A vitória do Vasco, então, tornava-se inútil. Até falaram que a torcida do Vasco, quando o Vasco fazia gol, vaiou. O Vasco não amoleceu. O Vasco fez 3 a 0. Combinação de resultados, né? Não desclassificou. Flamengo finalista. Poucos apostariam naquele time do Vovô Júnior. Já com 38 anos, acho. Muito cético e dizia, ah, não tem condição. E teria pela frente, em dois jogos, o que a torcida do Botafogo chamava de time dos sonhos. O Valdeir, Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos. Zero time da moda em função do Valdeir, do Renato Gaúcho. Mas o time da moda, dos sonhos, viveu um pesadelo de 38 minutos. O tempo que o Flamengo precisou para fazer 3 a 0 e segurar o resultado. No futebol, a gente tem que estar preparado para tudo. Ainda mais que a gente pensava somente em mudar esse resultado, hoje saímos aqui, talvez com mais do que nós pensávamos que pudesse nos obter. No dia seguinte, acredite, brasa, fumaça e picanha dominaram o noticiário. 20 anos do título e 20 anos, quem sabe, do churrasco mais polêmico do futebol brasileiro. Quem perder o jogo domingo, paga o churrasco segunda-feira. A aposta que Gaúcho, o atacante do Flamengo, fez com o amigo Renato Gaúcho, do Botafogo. Acordei ele na casa dele e fiz ele pagar o churrasco. Depois do chocolate, carne macia, cerveja gelada e telefonemas de solidariedade. Nada disso fez tão bem a Renato como a visita de Gaúcho. O churrasco foi pago. Foi pago e muito bem pago, com direito a chopin e tudo mais. Mesmo gozador, Gaúcho foi tão bem tratado que até comida na boca ele ganhou. A torcida não perdoou, pichou os muros no campo do Botafogo e pediu a cabeça de Renato, que terminou sendo afastado da equipe pela direção do clube. De barriga cheia, os rubro-negros invadiram o Maracanã para o jogo final. 122 mil pessoas. Mas minutos antes de começar o jogo... Nós estávamos fazendo o aquecimento quando escutamos o estrondo, né? A gente não sabia verdadeiramente o que tinha acontecido. A grade de proteção da arquibancada cedeu. Centenas de pessoas caíram. 90 feridos, 3 mortos. Se nós tivéssemos visto a cela, dificilmente a gente teria condições de jogar. Jogaram. Empate por 2 a 2. Flamengo campeão. Na comemoração de 20 anos do título, um torcedor foi festejado. Eu estou contente aqui de estar aqui te abraçando hoje. Tá bom? Obrigada. Bom você estar aqui, né? Renato estava na final em 92, mas não viu o jogo. O último caio sou eu, que vai caindo com a proporção da grade. A grade vira, né? E dá uma espécie de uma estancada, alivia um pouquinho a minha queda. Renato ganhou duas placas de platina e seis parafusos na coluna. O que não o impede de hoje viver uma emoção única. Jogar ao lado dos ídolos daquele 1992. Um ano para a história do Brasil e para a história do Flamengo. Vai ter churrasco depois, né? Com certeza, com certeza. Não sei, ela tá hoje tá convidado. O sabe? Vai ter churrasco depois. Vai ter churrasco depois.